eu vou dizer como foi que eu fiz essa florzinha aqui ó eu fiz ela para botar no arranjo eu botei no copo por enquanto mas fiz ela para colocar no arranjo eu gosto de misturar flores pequenas com flores grandes eu peguei um quadradinho de um centímetro e meio tem um centímetro e meio esse quadradinho aqui aí eu toco ele esse aqui esse quadradinho aqui aí eu dobro ele no meio depois no meio de novo aí recorta assim pego a tesourinha aí recorto assim e do outro lado também e fica assim quadradinho quando abre quando corta ferro de cabeça para baixo eu coloco apoiado numa telha para ele ficar aqui de cabeça para baixo aí coloca florzinha coloca florzinha aqui eu fiz em cima em cima do ferro aí ela vai reduzir vai reduzir vai esquentando e vai dar uma reduzida aí eu deixo esquentar até o tamanho que eu quero que fique pronto ficou do tamanho que eu quero aí eu tiro daqui com o pincel coloco nessa esponja aqui pra faça assim na esponja para frisar e aí faça com o dedo assim achata com o dedo para ela abrir aí ela fica assim aí eu pego a cola quente coloco uma gotinha na ponta do arame e colo a florzinha e cola florzinha em cima e aí 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 eu vou acertar aqui eu adame eu enrolei o arame de vermelho com papel crepão vermelho arame fino e aí coloco uma gotinha na ponta do arame uma gotinha de cola quente e coloco na florzinha e cola aqui atrás da florzinha e aí a coitada ficou esgalçada por aí e aí ela fica assim aí eu faço a quantidade de florzinhas que eu quero aí eu fiz essa quantidade aqui de florzinhas e agora eu vou montar elas para montar é fácil eu vou juntando as florzinhas vou juntando uma a uma eu coloco 25 25 florzinhas juntas vou contando tudo da mesma altura eu junto assim 25 florzinhas aí eu meço quando eu junto as 25 florzinhas aí eu meço quatro centímetros e eu coloco aqui uma fita crepe para prender só que eu não achei minha fita crepe eu estou usando eu estou usando essa outra fita aqui essa outra fita aqui para prender aqui eu meço na régua aqui esse tamanho aqui de quatro centímetros aí prendo com a fita crepe e agora vou enrolar com papel crepe verde mas primeiro eu vou pegar um arame do grosso já enrolado com papel verde vou enfiar aqui no centro da florzinha no centro enfiei no centro e agora vou embalar com papel verde aí eu coloco cola branca pego o papel verde papel verde crepom e aí vou enrolando frisei as folhas e a sépula o frisei aí fiz um buraco no meio da sépula que é para encaixar aqui aí eu coloco cola quente aqui e encaixo a sépula coloco cola quente e encaixo a sépula e coloco cola quente aqui de novo e ajeito a sépula para ficar colado aqui embaixo das florzinhas depois que eu colo a sépula aí eu vou colar as folhinhas eu vou revezando coloco uma aqui e já tá frisada as folhinhas aí coloco aqui do outro lado aí aqui já vou colocar ao contrário aí coloco aqui e coloco do outro lado e vou colocando eu coloco dez folhinhas e depois é só abrir as florzinhas vai abrindo para formar o caixinho vai abrindo uma por uma aí elas ficam assim o buquezinho o buquezinho de flor e aí e aí e aí